Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja aí iluminando a trânsito de vocês. Galera, é o seguinte, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram que tudo sai primeiro lá, beleza? Viagem, mudança, tudo sai lá. Galera, inclusive isso aqui saiu lá também. Galera, é o seguinte, bateram na Ivecona. Ah, a gente tava numa rua larga, rua larga. A gente tava lá, pá, descarregando o caminhão e tal. E aí a gente desceu, tava descendo com os móveis e a gente escutou o barulho de caminhão e tal. E acho que tinha uns caras do caminhão gritando, ah, não sei o que. A gente, pô, que barulho estranho. Ó, o caminhão foi, a gente subiu, quando viu, ó, o regaço. Ó, bateu na lanterna, bateu aqui e o nosso corotezinho novinho, galera. Arrancou o bagulho aqui, ó. Você tá vendo? Aparentemente não fez mais nada. Mas, ó, quase quebrou a lanterna. Você viu? Aqui, ó. É que aqui não vai dar pra ver direito, porque a lanterna já tá meio queimada do sol. Mas a gente vai dar um jeito agora. Ó, tá vendo? Ó. É fogo, né, galera? É fogo. A rua larga. Rua largona. Não era a rua apertada, não. Enfim. Tô com a massinha, uma estopa aqui. Vamos ver se aqui sai, né? Vamos ver. Meu pai acha que não. Eu acho que sai. Por que que eu acho que sai? Saiu aqui, ó. Tá vendo? Tem uns detalhes aqui, ó. Que não tirou a tinta. Então, eu acho que sai. Antes de eu fazer, coloca aí nos comentários aí. Coloca nos comentários. Você acha que vai sair ou não? Põe aí. Colocou? Vamos ver se sai agora. Quando a luz do meu coração, é o seu casa. Quando a luz do meu coração, é o meu coração. O seu coração vai sair, é o meu coração. E aí, ela vai sair, e aí, e aí, e aí. Ela vai sair, e aí, e aí. Oh, meu querido. Amém. 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 É isso aí, pessoal. Vocês olharam aí, né? Olha lá, ó. Ó. Luxo. Isso aqui, galera, já estava, tá? Isso aqui já estava. Olha lá. Tirou tudo aqui. Ficou luxo. Agora, galera, vamos aproveitar que a gente está com a mão na massa? Literalmente. Ó. Está amarelado o farol, galera. Que é de... Do sol, né? Olha lá. Está vendo como é que está? Amareladão. Né? Ó. Aqui que eu passei massa, já ficou mais claro. Dá para ver? Vamos passar a massa nos dois? Vamos passar a massa nos dois e vamos limpar o farol. Bora. Aí, pessoal. Primeiro, o mascote do canal. O Bobinho. Né, Bob? Aí, galera. Como é que ficou? E eu só passei uma vez. Ó. Esse para esse. A diferença. Ó. Ó. Não passei. E passei uma vez só. Né? Acho que se passar a outra ainda dá uma melhoradinha. Mas já melhorou bastante, hein, pessoal? Ó lá. Olha. Bastante, hein? E é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou fazer lá no outro. Né? Mas só para vocês verem aí. Ih, galera. Toma cuidado, né? A gente para na rua. Está lá descarregando e tal. Infelizmente isso pode acontecer. Falta de atenção. Porque era bastante larga a rua. Mas, enfim. Faz parte. Galera, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. É nóis.